A alheira é uma alheira... Pera aí, pera aí, eu tô com o senhor, qual que é o nome do senhor? João. João, aqui na barraquinha, na Avenida Paulista. É, barraquinha. E aí eu vi que ele vende alheiras. Barraca Vó Betina. Aí, seu João, aí eu perguntei pro senhor, o que vai nessa alheira aí? Vai alho, miolo de pão, carne de porco, carne de frango, azeite, temperos. Você prepara a grilhadinha na chapa. Pera aí, pera aí, será que tem alguma coisa esquisita aqui? A alheira com carne de porco, seu João? Sim. Explica melhor isso aí pra mim. Como que era a original? A original era pão e alhe. E por que que não tinha carne de porco nela? Porque os judeus não comam carne de porco. Ah, então eu não vou comer essa alheira aí hoje não, viu? Vamos lá e comer. Nós temos que fazer a original. Obrigado, um grande abraço. Prode nada. Olha o troço, aliás, o Kiki. Obrigado. Obrigado.